Poda, Sparky de t-shirt, um frio do caralho, se agitado de t-shirt, como assim? Tem aquecimento em casa, pá Oh Sparky, sei que agora tens um consultório sentimental E se eu te perguntar porque é que se passa? Tipo, a minha prima no outro dia chegou com andar um bocadito novo Ela estava assim a mancar e assim, não está assim muito bem Eu pinei a tua prima Oh, 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 vamos lá começar a acalmar Boas, pessoal, e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo De hashtag domingos com o Sparky Olha bem, pessoal, espero que por causa da vossa semana tenha corrido tudo bem Estudar, trabalhar, etc E estamos aqui com mais um domingo, hashtag domingos com o Sparky E agora bem, temos aqui mais um react E o que é que eu venho escolher? Eu venho escolher o choice Choice inabaláveis Porque não sei se vocês viram ou não Saiu o react do Poetas no Tube 3.2 Portanto, estava lá o choice inserido Que é um MC rapper, não é? E eu gostei muito da parte da letra, etc Aliás, pera, pera, pera Se vocês ainda não viram, chequem aqui o link, está aqui Poetas no Topo, ok? Se vocês ainda não viram, chequem Como eu gostei basicamente da parte dele da música no Poetas no Topo Eu decidi, epá, vi algum pessoal, já não sei aonde Tipo, nos comentários Recomendaram esta música e eu pensei Epá, por que não trazer ao canal? O react, porque eu não conheço, etc Já gostei do que vi, portanto, vamos, vamos, vamos É melhor não assistir Mas não te esqueças, antes de começar o vídeo Deixa o teu like, subscreve o canal aqui em baixo No botãozinho, é melhor de subscrever Deixa o teu like, comenta, etc E faças essas coisas todas Ok Ok, Pineapple Pineapple Supply Ok, começamos aqui com uma cena Supostamente não tem a ver nada com a música, digo eu Eles estão, parece-se num tipo num hotel Portanto, o choice é este E ele parece-se uma beca nervoso Meu carro está lá em baixo Meu carro está lá em baixo, etc E ele está, tipo, bem nervoso What the fuck? Ok, temos aqui um bocado de videoclipso sobre ele E ainda não tem a música a reproduzir Ok, ele está a se lembrar de alguma coisa No love No love No love No love Ok No love No love No love Oh Yeah All hell to the ruby king Preto morre bem e se delicia Morador não denuncia e o que é doce silencia Fui condenado por não silenciadores Mato calado e minhas canetas sem silenciadores Fui humilhado durante a minha vida inteira Ah, calma, calma Eu não estava preparado para isto, meu Wow, 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 wow PAUSA Eu não estava preparado para isto Eu pensava que vinha aqui uma música sentimental, etc E afinal vem em alto trap E o carasso, meu Primeira parte do vídeo Ele mostra que está muito nervoso, etc E depois, tipo, vem para o corredor, etc E começa a música Eu não estava preparado para isto, meu Wow, calma Na esteira-se na rua eu caminhei E eles não me alcançaram Tentaram até correram Mas só que não conseguiram É só porque eu permito que vocês respiram Dedos me apontaram Deuses me escolheram Os que desacreditaram Atualmente se fuderam Sinceramente eu não escolhi seu escolhido Eu escolhi se a escolha Se vocês não perceberam Me receberam no livro E me igual ao armadário Eu não copo em novo Wow, 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 wow Wait, wait PAUSA Lá está Então, o que ele fez no Poetas no Topo É só uma parte E ele tem as suas próprias músicas E esta parte aqui Na parte da letra, etc Ele tem grandes versos mesmo Vamos ao bimar Acolher apenas colher a ilha Se solidão, solidão Porque tu ainda respira Células desses corpos Se transformaram em cédulas Vocês viraram porcos E eu cansei de cuspe e pérolás Levei seus passos dias antes da manhã Com rimas de amante Contra seus dias e pão O hip-hop na terra do Peter Pan Cês acham que vão sozinho Dentro do avião da TAM A guerra é contra as drogas Então é contra a cena Quando o protagonista rima Ninguém contra a cena Resolvendo vários problemas Na pista e reza Pro seu nome não aparecer na minha lista As palavras me procuram Com vergonha de serem utilizadas Por carros tão iniciantes Trato elas com carinho Quando o rima Ela se orgulhou por Eu fazer algo nunca visto antes Seremos inabaláveis para sempre Seguimos inabaláveis para sempre Seguimos inabaláveis para sempre Chega de sermos invisíveis Seremos inabaláveis para sempre Seremos inabaláveis para sempre Seguimos inabaláveis para sempre Seguimos inabaláveis para sempre Chega de sermos invisíveis Muito bom, tá? Depois na parte então do refrão Temos no love, no love I'll hail to the ruby king Portanto ele mistura aqui Um bocado de inglês Eu até percebo essa parte Porque lá está Os cantores querem ser internacionais E de alguma maneira Conquistar novos públicos Novas gente Novas línguas E então metem sempre Alguma coisa em inglês Ou de outra língua Para lá está Então conquistar O outro público americano E essa parte até Do no love No love Até pode marcar Até pode marcar Porque lá está É uma coisa importante Numa música Que é mostrar É mostrar que tem conteúdo Mostrar que tem letra Passar uma certa imagem Se tiver Claro que há músicas Não passam imagem nenhuma Só para Neste caso Aqui temos então Muita letra Depois temos aqui Esta parte do refrão No love No love El hail to the ruby king Em inglês Então para então Eu acho que é para Um bocado por aí Que é para então Conquistar novos públicos É só porque eu prometo Que vocês respiram Dedos me apontaram Deuses me escolheram E os que desacritaram Atualmente se fuderam Vamos ouvir mais Vocês querem mais Seguimos inabaláveis Para sempre Seremos inabaláveis Para sempre Seremos inabaláveis Para sempre Hora de sermos Invencíveis Ok Ele está então Aqui a mostrar Aqui no video clip Que ele teve tipo Um acidente E então Tipo na parte De trás Ele está a se lembrar Desse momento No love No love No love No love No love Oh hey Eu tudo rubikinho Hoje minha coroa Minha rainha mano Eu estou tentando Ser o futuro dela Eu vou tirar meu reino Da miséria mano Me chame de futuro Da favela Pela primeira vez Eu sou a toxina É só me encontrei Que eu te curo Me chame de favela Do futuro mano Droga só na zona sua Que vendemos rima As pessoas ao redor Aparecem manequins Olhar os seres humanos Já é depressivo Se exibir no propagar Meu reage no dia Pausa 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 Uma coisa também Não identifiquei E acho que é um bocado Óbvio Na parte do beat E etc Portanto Podíamos Ter um hip hop Podíamos ter assim Uma cena mais calma E etc Mas não Temos um beat Literalmente trap A arrebentar mesmo Com tudo Eu acho que fica bem Eu acho que fica Algum pessoal a dizer Que tipo No hip hop Não é trap E etc E tipo Não Não fica bem E etc E ah bué Essa cena agora Gostar se uma pessoa Puder tipo Misturar os estilos E etc E tipo Rimar em cima De Não sei qual é Qual é o problema Dessas pessoas A dizerem que não é Não é hip hop Ela mesma E etc Vocês têm que pensar Que o conteúdo Está lá na letra Meu não é É assim Eu não sou de nenhum músico E etc Mas eu acho que é um bocado Por aí Tipo Tem a ver Com a forma Como ele diz as cenas E etc Tipo Da velocidade Que ele diz as cenas Se tem aquele flow Estão a perceber Acho que é um bocado Por aí Mas agora A vir pessoal Mas eu já vi Nos comentários E etc Em outros vídeos A dizer que é tipo Hip hop Não pode ser Com um trap Não Não pode ser Minha pergunta É Why Not Meu Música 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 Dominando o mundo Tipo a internet Antes do apocalipse Marra numa lua cheia Antes que essa noite caia Eu quero pensar na minha vida E entender o porquê De tanta inveja desses manos Pra que depois que a noite caia Eu chegue de pé na porta Descarregando linhas Invejáveis nesses manos No love No love No love No love No love No love All hell to the ruby king Quem disse que eu não vou viver pra sempre Quem disse que eu não vou viver pra sempre Quem disse Quem disse Quem disse E Uma coisa Uma coisa também tenho a apontar E também tenho a dizer Em relação a esta música Mas calhar Tem a ver também Com outras músicas Tipo Por eu não conhecer bem Ou não estar habituado A linguagem Não é A linguagem Pronto Por não estar habituado Tanto ao português do Brasil Tipo Como eles cantam De forma rápida E tem que ser mesmo assim Tipo Não dá bem pra entender Mas eu acho que tem mais a ver Com o sotaque E da forma de ouvir as cenas Etc Como se calhar Se calhar imaginamos Brasileiros Se ouvissem tipo Alguma música portuguesa Tipo rápida Tipo Acho que também notavam Essa cena Que havia uma certa falta De compreender as coisas Como alguns dos escritores Dizem Que não percebem Não percebem muito Do que eu digo Mas é assim Toda a diferença Do português de Portugal Para o português de Brasil Já vamos ver então O final Inabaláveis temida Até pela morte De onde viemos Minha mão não quer esquiva E sim algo Pro coração bater mais forte Som de bandido Que as bandida ama Põe o dinheiro Na mão da dona Aumentou tudo Papo reto O mundo me criou Só na fala Que vai ganhar Fica tendo Nós já ganhou E os criadores São os criados Vindaram de onde o rap E hoje tipo terapia Eu fiz irmão tomando tiro Eu fiz irmão tomando soco Eu vi tomar o que era nosso Não tomar pra nós de novo Não tomar pra nós em dobro Se vocês tramarem Eu choro Eu vi o mal Chamarem por Que eu cantando junto Quero é minha alma Só por lazer Ou por fazer o que eles Não podem fazer Me odeiam Tipo deixei a mina dele Satisfeita Me amo Tipo deixei a mina dele Satisfeita Brasil Armas russa Isso menor de canela russa Bala lá Lutum Transformando a cidade Na porra da montanha Russa Pessoas cheias de problema Ou pessoas que são com problema Então progresso pra mim Progresso pra tu Uma Erika pra mim Uma Erika pra tu Tipo Erika Badu Quem disse que nós não vai viver pra sempre Quem disse que nós não vai viver pra sempre Seremos inabaláveis para sempre Seguimos inabaláveis para sempre Seguimos inabaláveis para sempre Chega de sermos invisíveis Seguimos inabaláveis para sempre Seremos inabaláveis para sempre Seremos inabaláveis para sempre Hora de sermos invencíveis Tanto invisíveis e invisíveis Hora de sermos invencíveis Ok tá muito fixe Pineapple e Brainstorm Ok já acabou E a minha opinião A música tá muito boa Lá está Como eu já disse Mas é por ser eu Eu acho que algumas partes Estão demasiado rápidas Não dá pra perceber bem Mas lá está É porque eu sou português Mas eu acho que na realidade Também tá muito bom A nível da música Então tipo Do beat etc Tem trap etc Pá eu acho que tem tudo pra dar certo Tanto tem algumas partes Como vocês viram na letra Tipo tem muito fixe E eu gostei muito do choice Na poetas no topo Ok Se vocês puderem lá e ver E chegar a poetas no topo Também fixe reato aí desse vídeo Ok Tuto basicamente tem 23 minutos A música se não me engano tem 12 minutos Mas tá muito bom mesmo Junta basicamente vários MCs E vários rappers etc E lá está Eu tinha dito nesse videoclipe Que isso era fixe Era bom Os próprios rappers etc Juntarem-se pra isto Estão a ver Juntarem-se E pra tipo Trabalharem juntas Se vocês tenham gostado aqui do react Não se esqueçam Deixem o vosso like Comentem aqui em baixo O que é que vocês acharam Digam aí mais sugestões De músicas etc Que vocês queiram ver aqui no canal Que eu faço react Ou assim Não me peçam fazer filmes Ok Não me peçam pra fazer filmes E não vou fazer reação Ao filme Pacaontas Não é Vocês já sabem Se vocês quiserem se subscrever E saber de mais vídeos etc Vocês carregam lá em baixo Ali em baixo No botãozinho vermelhas a se inscrever Ok Subscrevam-se no canal E pronto Vem-me no próximo vídeo E tchau E tchau